Bota embaixo, bota embaixo Bota a cabeça na boca dele Bota aqui, bota embaixo Tá bom, tá bom Agora dois, dois, dois Tem que puxar mais pra cá Tem que puxar mais pra cá Tem que puxar mais pra cá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Fazer um rasgando, o bicho faz O cima da caixa Vai, vai, ajuda aqui Fazer um rasgando Segura aí Vai, vai Vai, vai Tem que descer não Tem que descer não Tem que descer não Tem que descançar Pera aí Tem que descançar mal aí Tem que descançar o sebo Pera que pode descer aqui Dá pra ele tá mojado Bota ele aqui no Vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Solta ele que ele desce Desce, desce Desce ele, desce ele Bota da né Vem Tem que descer Vai morrer Vai essa camessada aí Vai 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 E aí Vem aí A gente vai dar certo Agora eu tenho que retar a cara dos direitos Aê O pai